Música 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 Pera ai Não Falta de respeito aqui Pode multar Falta de respeito Pode multar É multa, pode multar O pessoal ta rindo lá Tem que multar, não pode Deixa eles rir não, pode multar Pode dar multa pra ele Sim, não pode Eu não posso não, por que que ta rindo? Não, tira a multa dela, não tem problema Não pode por que? O que aconteceu? O pessoal ta rindo O que que tem? Não tem problema rir? Qual o problema? Não pode rir né? Não Mas eles tão rindo por que? Nada a ver Nada a ver Mas acontece Você quer descer pra multar? Não pode né? Não pode né? Não pode, quer descer? Não, fica aqui, fica aqui Melhor não Pode descer Pode descer Quem entende alienígena aqui? Quem entende alienígena? Ah, tem dois aqui Uh, ainda bem Vem cá, vem cá pra você Vem cá, vem cá Tem dois que tem Pedi pra levantar né? Isso Falta de respeito, vai Vem cá Vem cá Vem cá pra vocês Pede pra alienígena levantar Vem cá do meu lado aqui ó Pede pra alienígena levantar ali ó Ixi Essa fala mesmo hein Olha lá Pede pra lá Pergunta quantas naves ele veio Alguém, mas eles nem vêm neles Ah não, não, não Não Não, não, não Falta de respeito Falta de respeito Fala pra ele ir mais perto um pouco Pra ele chegar mais perto Pede pra ele chegar mais perto Ela tá, tá. Só pra chegar mais perto, né? Peraí que tá confuso aqui, peraí. Tenho medo de, de repente... Cuidado, cuidado, é. É, vem mais perto disso. Pergunta, quantas... Quantas naves ela veio? Opa, eu vou lá! Quantas? Foram oito. Oito naves. Oito naves. Oito naves. Fala pra ela não fazer nada com a Terra, porque tem mulheres grávidas, crianças, pra tomar cuidado, porque não precisa destruir nada, estamos em paz e tal. Fala pra ela. Explica pra elas. Eu participo de ela, mas a mãe desvizitada. Com ela? Ela é alienígena também? Não, é pra ela. Ela lá. Não, tô falando pra ele falar pra elas. Ela é alienígena também. Não, ela é tradutora. Graças a Deus. Que bom. Isso. Tá bem? Fala pra ela falar pra ela, então. La garota. No, no coá. Ah, no, no, no. Coá. Caramba, o que que ela falou? Café. Não, eles que... O que que ela falou? O que que ela falou? Pede pra ela repetir. Pede pra ela repetir. Não, 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 coá. Não, não, coá. Ela falou que não tem naves aqui, mas eu tô vendo um monte aqui. Não, 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 coá. O que que você entendeu? Não, tá um... Ah, não, 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 tá. Tá, já, já, já. Pede pra ela sentar. Pede pra ela sentar. É, pode. Pede pra ela sentar. Diz aí. Tá, já, já, já. É, tranquilo isso ali, alienígena. É. Engraçado. Pode des... Pede, pede, pode sentar. Pode sentar. Pode sentar. Pode sentar. Engraçado. Vem cá, guardião. Vem cá, pode vender. Vem cá, guardião. Vem cá. Não, não é possível. Ele não pode dançar. Ele tá protegendo. Ele tá grávida. O que foi? Nada, eu quero dançar, mas eu não posso. Por quê? Porque eu tô grávida. Por que eles estão rindo? Não, por que que não tem? É dia das mães, amanhã também. Amanhã, é. É o primeiro dia das mães seu? Sim. Sim. Tá de quantos meses? Acho que uns seis. Seis. Tá mexendo aí? Qual que é a emoção? É uma sensação boa. Uma sensação boa. Você viu? Você viu só assim. Legal. Você é menino ou menina? Eu não sei. Ah, não, não sabe? Seis meses. Tá, não sabe. Tá perfeito. Engraçado, André, porque a gente já fez esse show aqui, só nesse teatro aqui, eu acho que 33 vezes. Ah, o 33? Ah, não, não, não. 33. Não. O 33? 33? Mais. Eu ganhei uma seria. Eu ganhei uma seria. Saiu pra dois? 33? Não, era só pra um, né? É, era pra um só. Mas vai dividir, né? Não. Não. Vem cá, vem cá, só um minuto. Você veio com quem aqui? Com a minha amiga. Você vai dividir com ela? Vai lá, pergunta pra ela. Não um pouquinho. Só um pouquinho. Estourou. Eu não vou dividir com ela, não. Não, mas você veio com quem? Eu vim com a minha mãe, Yara. Vai dividir com a Yara? Ah, Yara, que é como um cheiroso aqui. É. É. Roberto. E o Roberto? Também vai dividir com o Alberto? Vou. Ai, que bem. Estourou, hein? Não, mas 33 tem trigo, assim, é... né? É melhor pedir pra traduzir ali, que ela não entendeu. O que é que você falou? Ela me beliscou de novo. Ah, fala pra ela que... se ela beliscou. É que ela não entende. Pera aí, ela é alienígena. Fala alega. Ela me beliscou. Fala pra ela. Fala pra ela que beliscou. Há isto que você parece não, idiota. Tchê... 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 Ela falou que não beliscou. Sim, beliscou sim. Eu não entendi porque ela tá me beliscando. Você ganhou o prêmio e ela te beliscou? Beliscou. Mas ela invadi a terra. Um belisquinho não é... Não entendi nada. Vai lá, velho. Senta lá, velho. Mas sai do lado alienígena que aí vai ficar errado. Muda, muda. Faz tempo que você não fala, né? Parece que vai ser... Senta ali, ó, pra mim. Melhor. Ele não fala faz tempo. Mas ele tá passando, tá bem... É, só pra mudar, né? Muda ele, não que ele tá... Porque, pô... Parece que beliscaram 33 vezes. Mas foi você ou foi ela? Foi eu. Nossa, que incrível. Só vira lá com o que você vê. O pessoal tá brincando com você. Oi? Agora é ele? Agora não, que foi o grávido. Foi o quê? Lógico que não, moça. Feliz com o meu bumbum? Lógico que não. Sim. Imagina. Tá com o neném na barriga. É, tô grávida aqui. Apoiando. 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 Olha, ela tá enganando todo mundo. Olha, ela tá enganando todo mundo. Olha, ela tá enganando todo mundo. Fala desculpa. Fala desculpa, né? Senta. Então, vamo lá. Vamo? Tranquilo aí, né? Fica aqui, então. Que agora é Emelisca, agora. Passem todos pra cá, vocês aqui, ó. Muda assim. Passa por aí. Passa por aí. Tudo bom? Pode. Isso, velho. Cada um aí? Isso. Perfeito. Ó, tô com a granada hipnótica aqui, ó. A granada hipnótica tá aqui ó, na minha mão. Oi. Quando ela explode, você entra naquele estado profundo de transe, de hipnose. Você dorme e relaxa demais. Mas somente quando ela explode. Eu tiro o pino agora. E eu jogo agora. Uuuu... 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 Tchau.